Música Estamos à disposição hoje sobre a tuberculose, que é uma doença que há anos não se ouvia falar, hoje está sendo como o topo das doenças, né? Vem depois disso, tuberculose, vem AIDS, HIV, vem outras doenças mais, né? São doenças altamente transmissíveis, então nós percebemos que a tuberculose, pelo que a doutora falou agora, é algo muito sério, então as pessoas têm que ficar atentas, a primeira tosse insistente, persistente, procurar o médico, procurar o pneumologista, são doenças muito sérias, então esse tema de hoje, a audiência pública de hoje, ela é muito importante para esclarecer realmente que a saúde pública tem que se unir, saúde pública municipal, estadual, federal, tem que se unir, né? Música